Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todas as novidades do dia dos namorados Aqui na Utilispa, então vem comigo conferir Gente, a Utilispa preparou pra vocês várias cestas de café da manhã E também as famosas caixa box, que é o sucesso da loja Aqui também tem essas caixa box com o balão e o ursinho dentro Eu achei muito legal essa ideia, muito fofo E também os kits de cinema, olha só pra você aproveitar, assistir uma Netflix Pegar um filminho e aí se deliciar com os chocolates, pipoca, refrigerante Aí aqui também tem essa caixa box com trufas, ursinho de pelúcia Então tendo esse, tem essa opção aqui também Olha só que lindo Maravilhoso Tem essas caixa box aqui Olha só gente Quem não amaria receber um presente desse? Tem esse modelo Aí aqui tem outros modelos Tem para todos os gostos E aí Gente, outra opção pra vocês Presentear nesse dia dos namorados São esses baldinhos onde vem Champanhe, taças e doces Alpino ainda Gente, muito gostoso Gente, olha essa opção maravilhosa Pra receber um buquê Cheio de ouro branco Quem não ia gostar, né? Olha só todo o capricho Esse embalado Aqui também tem um de sonho de valsa Para os amantes de sonho de valsa E tem alpino Aqui com flores, né? Dentro das flores Olha essa cesta Muito linda Cheia de opções e doces Pra você presentear também Aqui o que não falta ideia, gente Aqui tem vários presentes Pra vocês poderem presentear Tem essa opção aqui de buquê com cerveja Achei muito legal essa ideia Aqui também tem outros Tem doce, tem salgadinhos Pra vocês aproveitarem Olha, gente Também tem essas canecas Com doces dentro E balãozinho Muito lindo Tem várias opções aqui Muito chique Tem também Essas box com flores e bombons Tem assim E tem nessa cor também Tem essas cestas aqui Com Caneca Tem amendoim, né? Petisqueira E com cervejas Aí aqui tem outros também Tem na cor verde E tem na cor vermelha Aqui tem uma na cor dourada Muito legal Aqui é outra Tipo de É da Corona Isso aqui Olha, gente Essa opção aqui de cesta Tem vários doces Pra vocês Aqui, gente Seguindo as cestas de café da manhã Tem essa daqui Pra você levar o café da manhã na cama Tem bem recheada De coisas pra você presentear Pra você que quer dar o segundo passo E sair do namorito noivado Olha só Tem a Esporta Aliança E tem esses outros aqui também Muito fofo Olha esse E se você quer montar algo da sua maneira Aqui tem várias opções Tem balão Tem caixa de exclusão Aqui você encontra tudo o que você precisa Se você tem alguém especial Ame-a Com todas as forças Não deixe pequenas coisas interromperem sua felicidade Se você tem alguém especial Diga a ela que você a ama Que sente sua falta quando longe ela está Que você se sente bem Com a voz e a alegria dela Se você tem alguém especial Nesse dia Diga isso Faça isso Mesmo que por um dia Dê carinho Dê atenção Dê presentes Seja e faça Alguém se sentir especial Vem aproveitar comprar O presente do dia dos namorados Aqui na Utilíssima E também não é só você que está namorando Você que está casado Faz um agrado para a esposa Que eu sei que ela vai gostar E é isso gente Vem aqui aproveitar as novidades Tem inúmeras opções Pra você